Namaste, você também? Você tá legal? Eu quero saber! Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Só tô morrendo de calor, porque essa cidade aqui tá parecendo o deserto do Saara. Abriram mesmo as portas dos infernos, porque olha, parece que o diabo tá chegando, não tem explicação e nem Jesus salve isso aqui, viu? O calor do inferno que faz em Sidney, mas isso não tem nada a ver com vídeo abafo e vamos começar. Na Asterbit, olha, você não tem noção como eu fico feliz quando eu tenho essa troca com todos os meus amigos youtubianos, com as pessoas que me mandam informações de coisas diferentes, de coisas inusitadas, perguntando a minha opinião sobre determinados assuntos, perguntando o que eu acho de determinadas coisas. Bom, como você bem já sabe, eu moro na Austrália, no outro lado do mundo, e às vezes eu não tenho acesso às coisas absurdas que acontecem aí no Brasil. Não sei se isso é bom ou é mal, mas de qualquer forma a informação chega, tá? Atrasada, mas chega. E eu também não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, então você pode estar assistindo esse vídeo depois de 100 anos que eu já tenha gravado, então não vai fazer muita diferença. O que faz a diferença é o fato curioso que a gente vai estar sempre comentando. Então, eu recebi de uma pessoa que pediu pra não se identificar um fato que eu achei bastante curioso e esdrúxulo, eu não sei direito o que falar, achei muito cretino pra falar a verdade, mas, olha, não tenho paciência, não tenho... Às vezes eu fico pensando, dai, me paciência, porque, olha... Enfim, o assunto é uma coisa muito estranha sim, então, por mais que eu não goste, por mais que eu ache esse tipo de gente boçal, o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, tá? Vale a pena simplesmente só pra gente fazer vídeo e pra gente ver como o ser humano é idiota, né? Porque, hum, o que mais que eu vou falar? Abafa! Mas, mesmo assim, vale a pena porque esse tipo de hipocrisia acontece o tempo todo e continua acontecendo e vai acontecer. Foi um caso, assim, tanto inusitado que aconteceu numa cidade com 78 mil habitantes. O nome dessa cidade é Cacoal e fica em Rondônia, ou seja, fica lá também no fim do mundo. Eu não sou só eu que tô no fim do mundo, não. Tem gente que tá lá no fim do mundo e no Brasil também. É um caso de um pastor, ex-gay, que trocou a mulher pelo cunhado. Dá pra acreditar? Não, não dá, mas aconteceu. Pois é. Eu não vou ficar falando o nome das pessoas, não, tá? Mas, enfim, se você quiser, você procura. Eu também deixo aqui no link de informação a matéria referente a esse assunto. Então você vai ficar sabendo um pouquinho mais. Mas esse pastor era conhecido como castor. Pastor. Rochinha. Porque, será que ele era uma rocha? Ele era um ex-gay. Tá boa, mana? Senta lá, vai, Cláudia. Segura o forninho, Giovanna. Olha todas as expressões pra essa bíblia. Porque, pelo amor de Deus, né? Ex-gay. Tá boa, né? Vai, vamos continuar. Então, eu vou chamar até de pastora, tá? Porque, para, é muita hipocrisia pra minha cabeça. Então, esse pastor, que era ex-gay, ele era muito conhecido na cidade e nas adjacências de onde ele morava, porque ele fazia performance como drag queen e ele era chamado de Shirley Maclange Feliz. Ah, tá bom. Tá boa, né? Ele melhorou, ele se transformou e ele viu que não valia a pena ser gay e, assim, ele deixou de ser gay. Ele escolheu. Eu não sou mais gay, não. Agora eu sou hétero. E aí, casou com essa moçoira. Foi muito feliz durante dois anos e vivia trocando confidências com o cunhado, ou seja, com o irmão dela. Até que a gente não sabe que tipo de confidência que eles trocaram. Deve ter trocado tanta coisa e troca aqui, troca ali, troca, 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 troca. Ele se apaixonou pelo cunhado e de ex-gay virou gay, mas que não é gay. Tá boa de novo, santa? Tá, oxe, o que as pessoas diziam é que esse casamento parecia um conto de fada. Mas a mulher acha que o casamento acabou por ela se recusar a fazer sexo anal com o marido. E aí, você sabe, né? O cunhado oferece o foreves. Foreves agradou o ex-gay que não é mais gay, que agora é gay de novo. Aí, né, rala-rala na mutchaca. Se separou da mulher e foi ter um... Hum, com o cunhado. A história é muito mais bizarra do que você imagina. O casal já tinha um casal de filhos gays. Não, não, nossa, nossa. Para, para, para. Tô ficando louco, ó. Tá louca. O casal já tinha um casal de filhos gêmeos. E aí, o pai, que não era mais McLunch feliz, resolveu entrar na justiça pra tentar criar os filhos, porque ele acha que é melhor os filhos ficarem do lado dele do que ser criado por uma mãe solteira. Olha, eu acho uma hipocrisia essas pessoas ficarem falando mal de gay e, no fundo, ser a maior bichola, a maior baitolona que existe na face da terra. Aras bolas, é muita hipocrisia e a gente vê muito isso acontecendo, principalmente com gente ligada à religião. Não entendo isso, não aguento, não tenho paciência. Então, se você que me perguntou o que eu acho sobre isso, acho isso uma boiolice, mas não do fato da boiolagem. Acho isso uma tremenda falta de sacanagem. Esse pastor me irrita, quero que ele se exploda, porque acho uma... Ó, ó, não quero nem mais falar sobre ele, tá? Bafa! Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, tá? Não desse assunto ridículo, mas faz parte. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de avaliar se você gostou do conteúdo, de tudo que foi falado aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho